Após o leilão de 11 lotes de linhas de transmissão de energia elétrica, foi realizada uma entrevista coletiva na Bolsa de Valores B3 em São Paulo. Veja como foi. Boa tarde a todos. Eu serei passimonioso aqui nas formalidades e me limitarei a declinar os principais números desse leilão e deixando para os secretários Fábio Lopes e Eduardo Azevedo as avaliações e considerações aqui sobre os resultados desse leilão. Então foram negociados os 11 lotes apregoados com um deságio médio de 40,46%. Isso representa uma economia para o consumidor da ordem de R$ 15,5 bilhões, isso considerando o valor dos contratos durante o período da concessão, que é de 30 anos. Mas antes de passar aqui para os secretários, eu gostaria apenas de fazer aqui um comentário que eu acho que está por detrás desses resultados aqui apresentados, que é o nível de competitividade deste leilão e em comparação com outros leilões de transmissão anteriormente realizados. Então aqui apenas alguns números. O seguinte, nós tivemos neste leilão uma média de proponentes por lote, de 14 proponentes por lote de média. Isso comparado com o leilão anterior, que foi realizado em abril deste ano, que já foi um leilão extremamente exitoso. No último leilão, nós tivemos uma média de 7,3 proponentes por lote. Então quase que o dobro de média de proponentes participantes. E apresentando lances neste leilão, nós tivemos uma média de 12 proponentes oferecendo lances em média para cada lote. Quando no leilão anterior, foi cerca de 4,7 proponentes bidando por lote. Bom, então acho que deixo aqui para o Daniel conduzir. Os secretários ficam à vontade aí para os comentários. Boa tarde a todos. De fato, os números apresentados pelo Romário já dizem do sucesso do leilão e da competitividade desses lotes. Isso reflete, por trás desses números, uma confiança do investidor, não só no modelo regulatório, no marco regulatório do setor, principalmente nessa área de transmissão, como também no próprio país, na retomada da economia, porque são investimentos de longo prazo. Você está bidando hoje para o investimento de 30 anos. Então é preciso ter uma visão de confiança no futuro para poder fazer esse nível de investimento. Esse ano, só para os senhores terem uma ideia, nós tivemos contratados cerca de 20 bilhões em leilão de transmissão. O que é uma cifra bastante expressiva, se nós somarmos com os leilões realizados no ano passado, esse número chega para quase 38 bilhões, não é isso? 38 bilhões. Isso requer toda uma logística após o leilão, com esse número de novos players que estão entrando na área de transmissão. e o objetivo não é ganhar leilão, é construir o empreendimento. Então é necessário toda uma logística de apoio na área de implantação de projetos, dos estudos, do licenciamento ambiental e da própria implantação do empreendimento, que quanto mais rápido for, não é só bom para o sistema, mas para o próprio empreendedor. Nesse sentido, o Ministério tem, nos últimos leilões, a partir do terceiro leilão do ano passado, procurado fazer seminários e apoiar o empreendedor, dando orientações, principalmente para aqueles que estão entrando agora nesse novo mundo, que é o mundo da transmissão. Eu gostaria de parabenizar a todos, principalmente a Anel, pelo sucesso dos leilões que vem realizando, ao Eduardo, pelo lote que vem, como é que ele vem sendo lecionado e dando essa competitividade, e dizendo que os números são crescentes. Por exemplo, no ano passado, no último leilão do ano passado, nós colocamos 25 lotes, vendemos 23. Depois, teve o segundo leilão, o primeiro esse ano, de 35 lotes, saíram 31. E agora, de 11, saíram os 11. E com os números, uma competitividade muito grande. Para as pessoas terem essa ideia, dos 11 lotes, seis foram fechados no Viva Voz. Então, quer dizer, além do deságio de quase 40%, de mais de 40%, seis lotes foram fechados no Viva Voz. Então, mostra que há uma competição, ainda há muito espaço, e vamos programar o próximo leilão para o primeiro semestre de Paruano. Quanto? Primeiro semestre de Paruano. Passar aqui para o secretário Eduardo. É de transmissão. De transmissão, transmissão. Não, veja, teve um leilão aprovado agora para abril, de Paruano, que é geração. E nós vamos ter um leilão ainda de transmissão. Teve transmissão por... Sem pé? Sem pé não, não. 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 Não, foi colocado como... Não, tá. Vou fazer de outra forma. Para o ano que vem, dá para fazer investimentos? Não, dá para... Sem... Eu vou passar para o Eduardo, que está... Para não usurpar a área dele. Tá, muito boa tarde. Bom, só fechando aqui o leilão atual, antes de passar para o futuro, eu queria acrescentar o que já foi dito, que esse... O investimento desse projeto é de extrema relevância para o país. Primeiro porque ele corrige necessidades do sistema. O projeto foi em quatro lotes, foram investidos 2,2 bilhões de reais na melhoria das qualidades de fornecimento. Então, para o Paraná, Bahia e Pernambuco, extrema importância para as necessidades atuais. E pensando no futuro, a gente tem a conclusão, a substituição de projetos que foram frustrados dos seus investimentos. Então, dois lotes que permitem o escoamento de Belo Monte, com investimento da ordem de 4,1 bilhões de reais. E mais cinco lotes, na ordem de 2,4 bilhões de reais, vão ser importantes para o escoamento da futura geração de energia de fontes renováveis, principalmente no Nordeste e no Norte de Minas Gerais. Então, Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte e Paraíba vão ter significativamente a capacidade de escoamento melhorada. Então, isso vai permitir a inserção com mais competitividade das fontes renováveis. Respondendo a sua pergunta, nos próximos leilões, a gente tem uma lista de projetos baseados tanto no potencial de cada uma das regiões, quanto nas necessidades de ampliação e reformas. Então, para esse próximo projeto, o próximo leilão que está sendo proposto, o investimento vai ser da ordem de 8 bilhões de reais. A quantidade de lotes ainda está sendo estudada, porque a gente está precisando fazer a otimização desses lotes, de forma que a gente possa ter maior chance de sucesso deles. Nós vamos começar agora com as perguntas. Então, eu queria que vocês se identificassem em nome e veículo. E só para aproveitar para dizer que tem um representante das empresas vencedoras da Montago Construtora, que, quando ele for questionado, ele vai se apresentar para o público. Já pode passar. Boa tarde a todos. Obrigado pela oportunidade. Eu sou Alexandre Magalhães, diretor e presidente da Montago Construtora. Quero parabenizar, Romário, presidente da comissão, pelo belíssimo trabalho, um edital claro, de fácil leitura. Isso, a gente, como investidor, nos facilita muito participar de um leilão como esse. Então, parabéns, Romário e toda a diretoria da ANEL, porque, no momento em que a economia vem dando sinais de crescimento, é muito importante que as regras sejam claras. E outro ponto que eu queria ressaltar é que, neste evento, houveram alguns leilões menores, com investimentos menores. E isso vem, a calhar, privilegia algumas empresas, como a nossa, que tem expertise em engenharia e substações, com valor menor, empresas brasileiras podendo também participar. Então, são alguns pontos que eu queria ressaltar. E parabéns, novamente, a todos da ANEL e o presidente da comissão. Enfim, eu acho que esse evento foi um sucesso pela forma como ele foi feito. Obrigado. Oi, boa tarde. Camila Maia, do Valor Econômico. Primeiro, eu só queria checar essa questão do leilão, porque eu acabei de checar que, no dia 7, saiu essa nota do Ministério falando que eram 11 bilhões no primeiro leilão de transmissão no ano que vem, até junho. Então, eu queria checar, já que você falou oito. Tá, vamos por partes. O CNPE, normalmente, acontece uma prestação de contas para o Conselho Nacional de Política Energética, e tudo está sendo trabalhado. Então, a perspectiva é da ordem de 11 bilhões. Então, oito é o número que a gente tem com a certeza absoluta, onze é o número que a gente persegue. Então, tentando ser mais conservadores aqui, e na reunião do CNPE, a gente apresenta todo o nosso plano no primeiro semestre. E a data? Existe um trâmite técnico e um trâmite burocrático. Então, a gente acredita que, quando a gente fala primeiro semestre, é porque a gente vai perseguir o mais cedo possível. Mas, sendo de forma conservadora, colocando no final de junho, seria razoável. E eu queria saber, agora, levando em conta, vocês até mencionaram essa questão de que tem vários lotes que são reforços, tem a questão da Bengoa, de Belo Monte, e o deságio foi muito grande. E eu achei curioso que a State Grid, que é quem está construindo os outros linhões de Belo Monte, fez lances bem mais conservadores que os que venceram. vocês têm um receio de que isso possa causar uma nova Bengoa, um novo problema de investidor que pegou uma receita baixa demais, especialmente nesses lotes de Belo Monte? Obrigada. Bom, de fato, a gente não deseja uma coisa dessa de jeito nenhum. O caso da Bengoa, quando ela entrou em recuperação judicial, ela estava com uma carteira de obras muito grande, obras-tronco, obras que eram fundamentais para o escoamento da energia das fontes que estavam sendo implantadas, principalmente Belo Monte e as energias eólicas e solar do Nordeste, chegando ao ponto de alguns estados ficarem sem margem de escoamento. E isso ainda tem pontos de estrangulamento por conta dessa paralisação dos empreendimentos. Então, nós estamos... Alguns desses lotes já entraram hoje nesse leilão, para poder recuperar essa malha. E também, durante esse período, enquanto estava protegida por liminares, foram reestudadas, e no próprio tempo, foram reestudadas as rotas, e que algumas delas foram superadas via outras alternativas de suprimento. Por conta disso, a situação não chegou a uma situação bem mais crítica para o sistema. Mas, o que nós temos visto... Primeiro, a maior parte dos empreendedores que entraram hoje no leilão para grandes obras, são as obras mais críticas, são empreendedores tradicionais do mercado e entregadores de obras bastante confiáveis. É claro que começam a entrar novos agentes, principalmente nas obras menores, como disse o Alexandre. E que isso é salutar, porque você vai... Hoje ele entra no pequeno, amanhã entra na média, e depois está aí nas cabeceiras como um empreendedor de ponta. Mas, se a gente fizer uma análise dos vencedores desse lote, os maiores lotes foram empresas tradicionais que entregam produtos e que não tem nem... Que não causa a gente essa preocupação, não. Outra coisa que a gente também observou foi que houve um espalhamento muito grande de vencedores. Não houve uma concentração. Nós tivemos um passado leilões que a Bengoa ganhou quase todos os lotes. Então, isso não é bom para uma boa e saudável implantação desses empreendimentos. Eu queria complementar que seis dos 11 lotes foram ganhos na Viva Voz. Ou seja, os números estão muito próximos, estão convergindo, que não foi um mero acaso, nem foi uma tentativa, um chute de um empreendedor, mas um trabalho muito próximo. Esperamos, muito pouco provável, que haja uma maldição do vencedor, que a gente ganhe e não consiga produzir. Me permitam dar os parabéns aqui ao Romário pela excelente condução desse competitivo certame do excelente ano e do excelente ano de licitação de transmissão, com a contratação ao todo de 42 lotes, novas concessões de transmissão. Para complementar a pergunta, a ANEL tem um procedimento de acompanhamento, denominado gestão dos contratos de concessão, com reuniões periódicas, trimestrais, que acontece a partir da assinatura do contrato de concessão, onde o monitoramento do desenvolvimento de cada uma das outorgas é realizado, e relatórios são preparados para a tomada de decisão quanto à viabilidade daquele desenvolvimento. São feitas análises técnicas e econômico-financeiras da gestão daquela empresa, e caso a gente identifique o não cumprimento de um contrato, esses contratos são recomendados para a extinção. Não acreditamos que nada disso vai acontecer com esses proponentes aqui que hoje venceram o sertane, porque a gente tem trabalhado nos sinais adequados ao desenvolvimento desse mercado, os prazos têm sido colocados com razoável chance de implantação, respeitando todo o tempo do procedimento socioambiental, e o desenvolvimento natural dessas outorgas, no que diz respeito também à parte fundiária, à aquisição de equipamentos, etc. Então, o cenário que a gente vê hoje é um cenário diferente daquele que vimos no passado, onde empreendedores tiveram dificuldades no desenvolvimento. Mas, ainda assim, caso o desenvolvimento não aconteça nos termos daquilo que foi contratado hoje, a NEL vai estar muito atenta nessa gestão contratual, dando as decisões necessárias para que o setor se desenvolva com segurança para os novos investidores e em benefício da nossa própria sociedade. Eu sou Luana Karen, da TVNBR, da Voz do Brasil. Eu primeiro quero tirar uma dúvida. O prazo de entrega é de 36 a 60 meses? Entre esse período? Cada lote é estabelecido o prazo, dependendo da dimensão do lote. Vocês têm aí qual for o menos e o maior? É porque eu vi dois números. Os lotes muito grandes são 60 meses, está certo? Até 60 meses, então. E os menores, 36. 36, no passado, eram os lotes grandes, e os pequenos eram 24 meses. A realidade é que você não consegue, com 24 meses, tirar, fazer o licenciamento e construir um empreendimento. Aí dizia-se, não, está obra atrasada. Ela já dá a ciência com um prazo muito curto, está certo? Então, com esse prazo, há uma chance muito grande de que o empreendimento se realize dentro do prazo planejado. O que é que se interessa? Você não adianta ficar com o empreendimento atrasado, porque aí todo o planejamento da expansão é prejudicado. Certo. Agora, eu gostaria que vocês fizessem um comentário sobre a expectativa de investimentos, impacto na economia e geração de empregos para os próximos anos com esse leilão de hoje? Você tem que chamar um nome, né? Eu vou passar para o Romário, que ele já tem um nome de correlação. É, há uma estimativa de empregos diretos da ordem de 18 mil empregos diretos para esse nível de contratação aqui com o volume de obras, cerca de 10 mil megawatts MPA de capacidade de subestação, ou cerca de 5 mil, grandes números, 5 mil quilômetros de linha de transmissão. Então, essa estimativa de número de empregos diretos. Boa tarde. Wagner Freire, do Canal Energia. Primeiro, parabenizo a todos aí pela organização, pelo sucesso do leilão. Eu só queria que vocês explicassem um pouquinho a questão da importância desses lotes entrarem, inclusive, em prazos menores que esses 60 meses para o setor elétrico. A gente está tendo duas situações aí que a gente está vivendo, que é projetos que não puderam escoar a energia porque não tinha transmissão, e projetos de geração que ficam impedidos de competir no leilão de geração por conta da falta de infraestrutura de transmissão. E agora, marcamos um leilão que conseguimos licitar todos os lotes diferente do que a gente vinha fazendo, revertendo toda essa trajetória do setor de transmissão. Nesse leilão, desses lotes que foram licitados, você poderia dar uma descrição em termos de importância que eles têm cada um, pelo menos aqueles quatro primeiros maiores, em termos de o que eles trazem de contribuição para o sistema em si. Como eu falei, são três grandes grupos que a gente separa. O primeiro de quatro lotes, se você for pontuar, seria o lote 1 relativo ao Paraná, o lote 9 para a Bahia e os lotes 10 e 11 para Pernambuco, eles são destinados à melhoria, ampliação e reforma do sistema atual. Então, vai melhorar o nível de suprimento, qualidade de energia e permitir eventuais novas gerações. mas a geração não é o foco nesse aqui. A produção de Belo Monte são os lotes 3 e 4 que foram destinados para isso e os lotes 2, 5, 6, 7 e 8 foram destinados à futura expansão de fontes renováveis. Então, como o Fábio colocou bem, no passado, o planejamento previa 24 e 36 meses como necessidade, na verdade, era avaliado a necessidade daquele empreendimento e dava-se um prazo. no dia a dia constatou-se que o prazo não era factível. Então, a gente passou a ter que antecipar o planejamento, se é necessário 5 anos lá na frente, então a gente tem que planejar agora para que isso aconteça lá na frente. Então, estamos em um período de transição. Alguns desses projetos vão entrar um pouco atrasados em relação à necessidade do sistema. Então, por isso, alguns dos projetos, alguns empreendimentos estão fora dos próximos leilões ou tiveram dos leilões mais recentes por falta de mais escoamento. Mas é um período de transição. o planejamento está adequado, está sendo todo o processo tanto na EPE quanto no Ministério de Minas e Energia e os parceiros tanto a NEO quanto a ONS têm trabalhado juntos para que isso aconteça com uma previsão maior. Então, a tendência é que até o final do ano que vem a gente comece a ter uma previsibilidade tal que não vai ter mais no futuro essa falta de mais escoamento para a produção. O planejamento procura fazer um casamento porque também não interessa você botar uma linha muito antes antecipar muito o empreendimento de transmissão se você não tem o empreendimento de geração. Quando é o caso para escoamento de geração. Então, o normal é você chegar ou ter uma previsão da geração da transmissão para poder liberar a geração mesmo no empreendimento futuro. Ou seja, não é liberado com a malha de hoje, mas com a malha prevista para ser construída na época que a geração ficar pronta. Se você está fazendo um leilão a menos quatro, nós vemos qual é o planejamento da geração da transmissão para aquele ano onde deverá entrar a fonte e é liberada a margem desse planejamento. Me permita uma observação nesse ponto. Em que pese havia o prazo de planejamento e a data de necessidade da obra, os contratos a partir dessa identificação, eles foram colocados cláusulas automáticas de antecipação na medida que aquela obra traz benefício para o sistema elétrico já identificado pelo planejamento. Então, todos os contratos têm uma cláusula bem detalhada da capacidade de antecipação, de quem são os afetados por essa antecipação e quais são as condições para que essa antecipação possa ser produtiva tanto da linha quanto do escomendo da geração quanto do atendimento da carga. Então, todos os contratos têm uma parte bem detalhada e certamente os empreendedores de transmissão têm utilizado dessa cláusula para avaliação de suas propostas. Então, há um sinal regulatório de incentivo bem robusto para a busca dessa antecipação quando ela é importante para a geração, para a carga, para o sistema como um todo para ser operado. É só aproveitar a presença do Nostra Alexandre que veio falar com a gente, o único que veio. Fala um pouquinho sobre a sua empresa. Você já tinha participado de outro leilão, já tem alguma concessão? Até para a gente, você falou que a oportunidade de ter um lote pequeno, conta um pouco a história. Eu, desculpa, não conheço a sua empresa, queria saber um pouco da sua trajetória até conquistar e o que você tem. Você já tinha disputado? Obrigado. Não, é a primeira vez que a gente participa, a Montago Construtora é uma empresa paranaense de Maringá. É uma empresa de médio porte. A gente já vinha estudando, namorando os leilões, mas a gente sempre trabalhava como prestadores de serviço, fazendo propostas para os players. E, como eu te falei, o lote menor faz com que essas empresas como a nossa, que têm expertise em projetos de EPC, de subestações, de linha, começou ainda mais com essa sinalização da economia, estabilização de juros. Enfim, está toda uma economia favorável agora, um momento favorável para a gente poder investir também. Então, esses lotes menores, vocês viram que os lotes menores foram, basicamente, concorridos, disputados por construtoras. Então, foi muito bom. E tinham três lotes pequenos. Então, a nossa ideia, daqui para frente, a gente encara isso como um novo ramo de atividade. Como bem disse aqui o Fábio, amanhã nós vamos fazer um de médio porte, quem sabe um dia fazer um empreendimento maior. maior. Mas, a princípio, agora a gente vai se concentrar, fazer o dever de casa e prestar um bom serviço de transmissão. Você pode falar uma coisa sobre a capitalização? Se o BDS já está fechado? Olha, hoje... Não, não tem nada fechado. A gente tem o boneco, obviamente. Mas, assim, para esse tipo de negócio, ainda mais com a credibilidade que a Nel tem, está chovendo de oportunidades. Tanto financiamentos aqui nacionais, mas, principalmente, investidores estrangeiros que querem muitas fábricas chinesas, empresas indianas, querem investir também em lotes menores. E, às vezes, a pequena construtora, a média construtora, como é a nossa, é o caminho. A gente serve de viabilização para algumas empresas menores, não essas que são players no leilão, mas, para a gente serve como ponte para empresas menores, indianas e chinesas, como vocês viram, estão aí fortes nesse ramo de atividade, poderem também estar participando. Então, com certeza, a gente tem uma série de protocolos de intenção e de capital estrangeiro. Alexandre, me desculpe se eu perdi. Você ganhou que lote, que região, que transmissão, que linha que é? É o 11. É a substação Fiat. Em Pernambuco. Em Pernambuco. É Goiana a cidade. Está, Pernambuco. E o investimento? O investimento, 44. 44 milhões. E você estava dizendo que vai buscar esses recursos. Parte deles. Parte deles. Obviamente, parte do empreendimento vai ser feito com capital próprio. 50%? Você pode falar isso? 40% a 50% capital próprio. E parte. A gente agora vai sentar. Como eu bem disse, tem oferta, tem muita gente querendo investir. Empresas, principalmente estrangeiras, de menor porte. Algumas fábricas chinesas, algumas empresas que vendem produtos da Índia também. Tem uma série de investidores menores querendo apostar, financiar também esse empreendimento. Um novo negócio para você. Você parece bastante otimista. Muito. Muito. Na verdade, sou muito otimista. Porque, veja bem, a gente vive de obra pública, basicamente, e obra particular. Obra particular, de dois anos para cá, praticamente não tem. A pública, como migrou todas as empresas que trabalhavam no particular, migraram para a pública. Então, licitação que a gente participava, que tinha 10, normalmente hoje tem 30. Então, a gente vê esse ramo de negócio com muito bons olhos. A ideia é começar a preparar para o próximo. Obviamente, dando um passo de cada vez, uma coisa gradativa. Agora, a gente só pode fazer isso se tiver oportunidade, se tiverem lotes pequenos, do tamanho do nosso bolso. Obrigada. De nada. O Alexandre chamou a atenção para um ponto que eu acho interessante. nesses três últimos leilhões, onde praticamente você, 12 mais 12, 24, uns 20, uns 30 bilhões, uns 30 bilhões, todos de capital privado. Quer dizer, não tem nenhuma estatal, não tem nenhuma... Quer dizer, todo capital privado que está sendo investido nesse país, em infraestrutura. O que talvez seja equivalente a tudo que está se fazendo por aí, infraestrutura dentro. O que mostra que é, de fato, um setor, o setor elétrico, que tem uma credibilidade muito grande e uma previsibilidade. Tanto assim que a quantidade de novos agentes que estão chegando, inclusive, como o Alexandre de Fora, no leilão passado, já tivemos vários agentes do exterior e continua uma procura muito grande para investir no país. A gente até divulgou aqui a relação. São 47 participantes entre empresas e consórcios, dos quais 14 são novos entrantes. E desses 14, três são empresas estrangeiras, duas indianas, novas indianas. A gente já tinha tido a participação da Sterlite. Tivemos agora a da Power Grid Corporation da Índia e a Andi da Índia e uma nova chinesa, que é a Shandong Taikai. E dos que arremataram a América dele, vocês saberem identificar se é o nome dos entrantes? Dos entrantes? Não sei. Bom, a construtora Quebec, a construtora Quebec ganhou dois lotes. Eu também não tinha. Não tinha. Essa é a EN, quem quer? EN, depende da tia, é isso? Não, deixa eu ver aqui. É nova, é nova. É nova, é, é, é. É EN, energia e participações. E o consórcio BR-Energia. A Montago também, né, como já dito aqui. O consórcio BR-Energia. Também no... E a SESP também, a SESP já... A SESP já... Ela entrou? Não, tem quatro estradas. Só mais uma perguntinha pontual. Antônio Carlos, da Brasil Energia. Historicamente, esse deságio médio, dá para a gente tentar... Foi um dos maiores? Foi o maior? Eu diria que, depois que as empresas do Grupo Eletrobras deixaram de participar, certamente é o maior. E também é a primeira vez, desde que as empresas do Grupo Eletrobras não participem do leilão, que a gente consegue dar 100% de aproveitamento dos lotes. Eletrobras. Nós vamos deixar também, disponibilizar aí, através da nossa comunicação lá da ANEL, um relatório completo sobre esse leilão, no final do qual, temos aqui realmente um quadro muito interessante que associa os níveis de competitividade com o nível de deságio. Então, e a gente verifica que... Então, o nível de competitividade tem sido exponencial, tem havido um crescimento exponencial e acompanhado também por níveis de deságio. Eu queria complementar a pergunta deles, que também chama a atenção o retorno a leilões em que 100% dos lotes foram arrematados. A gente tem um histórico de desde quando isso não acontece? Vai pesquisar aí. Pelo menos é o que eu me lembro. 13 para cá não teve, mas eu vou ver, ele vai ver aqui, tá bom? É, não, veja bem, olha, a gente tem aqui um... De 2014 para aqui, né? Então, nós tivemos aqui apenas um leilão, que foi o de, acho que o segundo bipolo, de Belo Monte, que foi só um lote e ele foi negociado. Em todos os demais, nós tivemos algum nível de lotes vazios. Então, realmente, de 2014 para aqui, este... Com certeza. É, certo. Por favor, a turma do fundão aqui, acho que perdeu, eu pelo menos perdi. Efetivamente, quantas estrangeiras venceram, foram vencedoras, ou em consórcios, ou individualmente? Só para a gente fechar esse número. Não, a empresa estrangeira foi a Sterlite Power. Que é? Ela é indiana. E ela já havia ganho um lote no leilão passado. Isso. Mas participaram chineses, participaram... Sim, sim. Ela estava de consórcio ou é sozinha? Não, sozinha. Como é o nome? É Sterlite Power. Pessoal, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a coletiva de imprensa do leilão de transmissão. Obrigado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto